Pra mim, uma das cozinhas mais simples e mais saborosas é essa, a japonesa, deliciosa. Mas agora vamos passar pra uma sobremesa? Uva, morango, manga, kiwi, são só alguns dos ingredientes das geleias feitas por uma voto poranguense. O melhor é que todo o processo de produção é artesanal. Dá só uma olhada. Hum, pena que ainda não inventaram um jeito de sentir cheiro bom pela TV, porque essa reportagem vai mexer com seus sentidos. Os preparativos aqui são por conta da Patrícia, que há cinco meses decidiu investir em um novo segmento na culinária, as geleias. Ela sempre trabalhou com encomendas de pães e doces quando morava na capital paulista. E foi lá que descobriu outra maneira de garantir uma renda extra pra família. Nós fizemos um curso em São Paulo, me apaixonei, viemos embora pra Votuporanga e comecei a fazer. E aí todo mundo tá gostando, graças a Deus, tá? Tendo uma boa aceitação. E tudo é feito de forma artesanal. Em apenas 15 minutos, o morango está quase no ponto pro caldo. Em média, 15 receitas como esta são feitas por dia. O que muda é o ingrediente. Depois a geleia é colocada nas embalagens de 40 e 170 ml. E a ideia deu tão certo que a Patrícia agora quer inovar. Ela já inventou 25 sabores diferentes, que vão dos mais simples, como esse de manga, até os mais sofisticados, como esse translúcido, que é feito de pimenta, só que fraca. Aqui a criatividade atende todos os gostos. A gente tá inventando sabores diferentes, né? Criança da cerveja, tem de hibisco, que é uma flor, né? Então a gente mistura com morango. As pimentas, o abacaxi com pimenta, o morango com pimenta, chocolate com pimenta a gente tá desenvolvendo também, né? Então são sabores mais exóticos, né? Não tão convencionais, né? E quanta diversidade, hein? E as geleias, depois de prontas, passam por um teste de qualidade, ou melhor, pelo paladar apurado de Fábio, marido de Patrícia. E que responsabilidade, hein? A gente dá o aval final e de vez em quando ela fica meia brava com a gente, né? Quando a gente não gosta de algum sabor, ela não costuma aceitar com facilidade, não. E tanta exigência só tem um objetivo, garantir a qualidade. Tarefa nada fácil pro Fábio. Eu sempre me coloco no lugar do nosso cliente. Então ele tem que ter em mãos um produto de excelente qualidade, né? Não pode ser meio terno, tem que ser sempre o melhor. E a gente procura fazer isso. E as geleias já tem destino certo e são vendidas em feiras ou por encomendas. Os preços variam de R$ 4,50 a embalagem pequena e R$ 7,00 a maior. E olha que se depender dos planos dos dois, vem muita novidade por aí. A princípio nós vamos começar com o morango, que eu já cheguei a cultivar o morango orgânico. Já temos as ervas que usamos, a gente mesmo produz aqui, as pimentas, né? Aos pouquinhos a gente tá se encaixando. Aos pouquinhos a gente tá se encaixando. E a gente tá se encaixando. E assim, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL